Não vai, não vai Olha o interessante, olha a lenta do carro Lenta perfeita, vou até esperar o carro tá vindo ali enquanto isso a gente conversa Lenta perfeita Belezinho, só aqui Vai tio, agora você tem uma coelho, vai filhão Olha aí, que sofrimento Pipocando tudo Olha a temperatura Não te mandar o pé nada Credo Olha a carniça Lenta retomba, redonda Só tem lenta também o carro, né? É uma aventura, não é não? Você tá doido Agora nós vamos mostrar pra vocês o motorzão O que tem embaixo do capô? O que tem embaixo do capô? É... hoje é dia de importado Niva 1600 É... Isso daqui até que tá bonitão, hein? Vamos lá da Niva 1991 Motor 1600 Motor 1600 Deixa eu ver se lá tá trancado Olha o velho aqui E aí, vocês estão bom? Vamos lá da Niva 1691 É um carro que fez bastante sucesso no Brasil, né? Quando voltou a importação, né? No 90 Era Collor Era Collor É... 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 E o bicho está feio, chefe? Bom, vamos andar pra ver o que eu quero. Vamos dar uma volta, vamos dar uma volta. Olha o ladão. Está entrando um monstro. Achou. Para trás fica mais fácil. Aí bonito. Olha o que está vindo aí para o dia. Espera que ia dar a moto passar aí. Olha aí. Que coisa de louco. Dá a partir do lado esquerdo aqui. Depois o Milton vai mostrar como é que é a parada. Olha aqui um monte de alavanquinha que tem para câmbio, para reduzida. 4x2, 4x4 e reduzida. 4x4, 4x200, 4x4 de milha. Tem de tudo nesse negócio aqui. Está com pressa em ti. Se não vermelho. Vamos me chamar a água. Pô, cano tudo? Já fomou já. Perdeu o freio. Já virou um regaço. A raiz que está quente. Rapaz. Prado, hein? O bicho não passa de quarentinha. O próprio barulho do motor é um barulho de motor fora de sincronia. Um carro estranho. O motor é até que está quente, ó. A lenta está redonda. A história desse lado aqui é o seguinte. O dono dele. O Luiz. Luiz, né? Veio na oficina semana passada. Para a gente trocar o carburador. Porque faz um ano. As palavras dele que ele está batendo em cima. E não tem jeito. Não tem jeito. O carro é esse aqui que vocês estão vendo. Empocando, falhando. Isso aqui para dar uns 60 por hora tem que rezar uma missa. Mesmo que pisar não passa de quarenta por hora. Pé do lado amarrado. Não vai. Não vai. Olha o interessante. Olha a lenta do carro. Lenta perfeita. Vou até esperar o carro estar vindo ali enquanto isso a gente conversa. Lenta perfeita. Belezinho. Só que... Vai, tio. Agora você tampou eu. Vai, filhão. Olha aí. Que sofrimento, cara. Pipocando tudo. Olha a temperatura. Não é onde mandar o pé nada. Credo. Olha a carniça, velho. Lenta retonda. Redonda. Só tem lenta também o carro. É uma aventura, não é não? Você está doido. Agora nós vamos mostrar para vocês o motorzão. O que tem embaixo do capô. Ué? A pesão? A pesão? Motor AP. É complicado. A lanterna está aqui, ó. Estão indo desse lado. Ai. Vamos lá. Motor AP 1.6. A álcool. A álcool. Já começa errado o que está usando o carburador aqui, que depois eu vou identificar. Mas, aparentemente, o carburador é 1.8. Tá? E até parece que é novo o carburador. Ele ia trocar de novo. Aqui a gente pega a seguinte situação. Coitadinho do motor AP aqui, foi feito um monte de ligação errada. Sem ligação, com o enriquecimento totalmente errado. Vou desligar aqui, ó. Olha o lado esquerdo aqui, ó. Literalmente aqui, a gente, de ouvir o funcionamento, dá para imaginar que esse motor está fora de sincronia, que esse carro está fora de ponto, que esse carburador está trabalhando com excesso violento, circulação de água totalmente montada, errada, tá? Tudo bagunçado. Tem coisa isolada aqui também, ó. Tá bem bagunçada. Tá isolada. Mangueira de AP2000. Tá uma bagunça. Aqui puxaram, ó. Ilumina um pouquinho aqui, chefe. Puxaram aqui onde seria o sensor de temperatura do painel, puxaram. Ali. Lá para onde. Abriram um silo aqui, ó. Aqui é onde vai o silo, abriram. É, tudo bagunçado. É, umas gambiarras muito doidas. Ah. Eu não sei se de repente esse cabeçote aqui pode ser um cabeçote injetado, porque tem uma flange louca aqui, cheia de cola, né? E não está passando... É, com certeza. Esse cabeçote aqui é de carro injetado. Eu estou vendo a data, parece que é 2002, cara. É, o cabeçote aqui, depois o Milton vai mostrar do lado de cá, está uma flange. Então, o que acontece? Não tem circulação de água nesse cabeçote. Ah, que beleza. Bacana. É, não tem circulação de água no cabeçote. A circulação foi feita uma circulação medonha aqui. E o maior defeito, na realidade, desse carro aqui é o sistema de arrefecimento, tá? O sistema de arrefecimento dele a gente vai ter que bater em cima, reconstruir esse sistema, fazer um sistema justamente único, tá? Personalizado para esse veículo aqui, porque ele tem aqui, por exemplo, esse problema do cabeçote sem circulação de água. Olha que beleza. Né? Num carro alto, não vai funcionar nunca. Maravilha? Então, esse a gente vai começar. Apesar de não ser um defeito no carburador, provavelmente é fuçar esse carburador aqui até virar de ponta cabeça. Então, a gente vai tirar o carburador para conferir. O Milton vai tirar ali o sistema de ignição para conferir. E a parte principal do defeito é o sistema de arrefecimento. Que é onde a gente vai verificar e o Milton depois vai passar algumas coisas. Vamos começar a trilha, né? Começar a fazer a trilha. O Brasil. Aoba! Vocês estão bons? Vamos lá. Cargurador está aqui. Né? Dá para pegar a numeração dele aí. 026-129-015-88. Tá. Vamos lá. 026-129-015-88. Del Rey, Belina, Versalys, Royale, 1.8. De onde é 89 e em diante. É, meus queridos. É Lada, Volkswagen, Ford, Fiat. Lembra aqui é o seguinte. Deixa eu explicar. Esse motor é 1.6. Tá. Esse carburador aqui é 1.8 do AP moderno. Que seria a partir de 89 e em diante. Tá. Então, sistema de aquecimento bem diferente. E uma taxa de compressão alta. Então, esse motor aqui que a gente vai ver ali, pelo que eu vi, é um motor injetado. Tá. Dessa dos golzinhos 1.6 aí. É... De 98 pra frente. Tá. A gente tem um pequeno problema aqui, Houston. A carcaça desse carburador aqui, se você analisar aqui, o Milton vai mostrar de novo. No primeiro corpo é 22 e no segundo corpo é 26, tá. Pô, Silvio, o que tem a ver? Tem a ver o seguinte, ó. Você pega um Royale aqui, mesmo Royale, 2 E7 álcool, garganta 21, 25. Esse carburador teria que ser esse aqui, ó. 21, 25, não 22, 26. Pô, Silvio, até agora não entendi nada. Muita areia pro caminhão? A questão é a seguinte, 22 e 26 é o diâmetro dos ventos do carburador. Quando eu tenho um motor de baixa cilindrada, pra mim conseguir encher esse diâmetro do vento e fazer ele ir com velocidade, ele tem que ser pequeno o vento ali, tá. Então, se eu tenho um pistão pequeno, eu tenho que ter um vento ali pequeno pra ele encher. Ainda mais um giro, tá. Se eu tenho um pistão pequeno e tenho um vento grande, o que que vai acontecer? Eu vou ter volume, mas eu não vou ter velocidade. E isso vai acarretar um problema simples. Retomada, não tem. Aí eu vou ver. Eu ainda não desmontei o carburador, vou desmontar o carburador. A princípio, o correto seria trocar essa carcaça desse carburador, tá. Ou eu tenho que achar alguma outra solução aqui. Mas tudo bem. Bom, vamos pulinho lá? Tá, então. Vamos lá, porque lá o bicho tá pegando. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Você é louco, ó. Bom, vamos lá. O sistema dele, eu vou até do lado de lá, o Mirko me filma daqui. Deixa eu tirar essa lâmpada aqui. Aí, ficou melhor. Vamos lá. Sistema de arrefecimento. De cara. A serpentina, que vai debaixo do coletor, obstruída. Com força. Circulação de água comprometida. Um monte de mangueira aqui, que a gente até inverteu a posição. E tava tudo fora. Tá lembrando a flange aqui também, né? Do coletor. Flange do coletor. Aqui, ó. Eu acho que você não pegou da onde para ver isso. Ah, tá. Essa flange grossa aqui, ó. Que vocês tão vendo, ó. Esse cabeçote aqui é de carro injetado. Tá. Então, aí atrás tem o buraco pros bicos. Provavelmente, tamparam esse buraco pros bicos. Com essa flange, mostra aí. Tá vazando água, tá tampado, né? Tá. Então, aí você já começa tudo errado. Você pegar um cabeçote injetado. Né? Você ter uma circulação de água medíocre. Mangueiras que estavam colocadas erradas. Quem nem te vai ainda substituir algumas. Tá? A gente tá desconfiado da sincronia de motor. Essa parte de ignição também. É pouco chato pra ver a sincronia. Vamos ver aqui. Algumas mangueiras podres. Algumas mangueiras que não devem mais persistir aqui. E do lado de cá, ó o distribuidor aí. Vamos conseguir pegar aqui o chicote dele. Distribuidor aí. Isso que a gente afastou um pouquinho, né? Dá um zoom no chicote aí, chefe. Na lanterna. Aí, ó. Olha aí a situação. Avanço furado. Fiação tudo zoada. Bom, galera. E parte do... Reservatório azulinho. Colocaram filtro ainda. É. De moto. Olha a tampa do distribuidor como que tá. Tampa aí. Vamos lá. E martelete. Aí se não bastasse isso aí, ó. Ali a gente tem um distribuidor com bobina impulsora. Aqui a gente tem uma tampa 442. Que é do Gol 1000. Tá dando pra ver aí? 4, 4, 4, 2, 2, 3. 4, 4, 2, Gol 1000. Rotor 300. Do Gol 1000. Todo o sistema Hall. Tá errado? Aqui a gente tem as quatro velas. E uma das velas... Tá preta a ponta. Né? Estranho. Parece que tá subindo um pouco de óleo nesse cilindro. Tá? Os cabos de... As velas são BPR 6 e Y. Pelo menos estão certas. Os cabos de qualidade meio duvidosa. Os cabinhos meio estranhos aqui que não... Não sei. Os cabinhos aqui meio estranhos. Né? Bom. Aqui agora... Aqui agora... Que nem eu falei pro dono do veículo. Ele faz um ano que tem tentado arrumar esse carro. E esse carro tem uma importância muito grande pra ele. Isso aqui traz a lembrança do pai dele. Esse carro. É um carro que ele não tem vontade de se dispor. E ele tem a intenção de deixar o carro perfeito. Tá? Depois com ele eu vou ver se ele quer falar alguma coisa sobre isso. Mas então a nossa responsabilidade é muito grande aqui. Mais que o normal. Nossa responsabilidade normal seria deixar o carro funcionando bem. Eu assumi um compromisso com ele de a gente fazer esse carro funcionar perfeitamente. Não é bem. O melhor que for possível a gente vai deixar esse carro. E ele deu toda liberdade pra gente fazer isso. Então, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem. É isso, galera. Brasil. Vamos seguir. Bom, galera. Vamos falar rapidinho pra não sair esse fundo musical. Vamos lá, ó. Aqui a gente tem uma folga monstruosa no eixo do segundo estádio. Tá pegando aí, Milton? Tá. Olha aí a folga que tem no eixo. Vocês podem ver que aqui o eixo mexe, ó. Mexe totalmente fora de posição. Aqui tava travado. Complicado, né, galera? Então, aqui, ó. A gente tem o carburador. É o carburadorzinho mais fresquinho um pouquinho, né? Os carrinhos mais novos. O carburador tá novo ainda. Eu vou fazer uma limpeza. E vou tentar adequar a situação. Beleza? Essa aí, já voltamos. Bora! Vocês estão bons? Bom, estamos com a saga do lado aqui. O Milton já verificou partes de arrefecimento, já trocou algumas mangueiras, já conferindo tudo, né? Aqui, a gente tem uma incógnita nesse distribuidor. Eu vou tentar tirar ele, mas eu acredito que não vai sair aqui. O espaço é... Não tem espaço pra sair. O motor tá muito erguido. E aqui, vocês podem ver que tá sem capa, sem nada. Até tem umas marcações que foram feitas aqui. Porque ali embaixo é meio complicado de pegar. Embaixo tá bem. Olha lá. O que que acontece? Recentemente, esse carro aqui recebeu troca de corredentado. Só que a sincronia não tava certa. Lá fora. Você entendeu? A gente conferiu a fasagem do motor. Exatamente. Porque o que que acontece? É que existe uma dificuldade muito grande quando você vai fazer esse tipo de serviço aqui. Né? Pela posição que fica, tudo. Então, acaba dando uns umas rateadas no negócio desse aí. Bom, tá conferida a sincronia do motor. Distribuidora ainda tô pensando o que que a gente vai fazer. Se eu vou tirar ou não. Tá? As peças que foram trocadas aqui. É... Motor, tampa, tá tudo errado. Né? É... Complicado, né, galera? E... Vamos dar andamento ali no carburador. O Milton vai dar um andamento geral aqui. Fazer mais um acabamento. Né? Talvez, eu tô até pensando de funcionar esse carro com o distribuidor no local. Pra gente ver. Se for necessário. Aí eu vou ter que dar um jeito de ver como que eu vou arrancar esse distribuidor daí. Tá certo? Então é isso aí. Já a gente volta. Bom, vamos lá. O carburador que está no lado. É um carburador como a gente já viu. 1.8 Minha Ford. O carburador é novo. Tá? Aqui precisaria ter uma carcaça 21, 25. A gente tem uma carcaça 22, 26. Mas é novo. Aqui... A gente tem todas as peças. Tudo. Vamos trocar os reparos. Tudo certinho. A situação é a seguinte. Carcaça... Não é adequada pra esse motor. 1.6. Isso aqui seria adequado pra um motor 2.0. Tá? Esses modelos de carcaça mais nova que já vem com suporte pra você colocar o sistema eletrônico, outras coisas. Elas têm algumas diferenças básicas em relação às antigas. Não tem acesso pra você fazer a inspeção e um monte de outras coisinhas. Porém, desde o começo, eu falei pro Luiz que o defeito do carro dele não era carburador. Certo? E ele me deu total liberdade pra me trocar esse carburador se eu quisesse. Só que a gente encontrou diversas coisas erradas ali no motor, né? E aqui eu vou fazer diferente. Eu vou deixar esse carburador, apesar de ser um carburador que não... Vamos dizer assim, não seria o adequado. Tá? Só que eu vou adequar com a garganta 22-26 mesmo. Tá? Deixar ele adequadinho, bonitinho. E vamos ver qual que vai ser o resultado. Tá bom? Então é isso aí. Vamos fazer esse carburador aqui ficar parecendo um carburador de lado. Duvido. Mas... Vamos fazer ele funcionar certo. Maravilha? Vou alterar algumas coisas, alterar alguns sistemas, mudar alguns sistemas dele. E o principal que é o vento ali não. Tá? E vamos ver qual que vai ser a reação. Vou colocar no lugar, vamos andar com o carro. Vamos ver o que a gente vai ter aqui. Tá? Eu tenho certeza que muito melhor do que estava vai ficar. Vamos ver qual que vai ser o grau de exigência que eu vou ter desse carro aqui. Pra mim ele tem que ter uma pegada forte. Tem que ter uma retomada forte. E tudo isso é prejudicado pelo vento de maior. Vamos ver se eu consigo colocar em prática anos de estudo de estequiometria. Beleza? Isso aí então. Já voltamos. Bom galera, vamos lá. Então tá aqui. Herburadorzinho do Russo, tomador de vodka ali. Com motorzinho alemão. Galera, aqui é o seguinte. Mesmo carburador. Por enquanto eu deixei esses três prisioneiros que estavam aqui. Depois eu vou ver na montagem do filtro. Se eles ficarem meio esquisitos. Eu tive os prisioneiros na medida exata lá. No filtro de ar. A gente troca, põe os prisioneiros melhores aqui. Isso aqui foi feito com barra roscada. Já estava nele. Eu só permaneci. Então aqui a gente fez a alteração total de giclagem. Corrigiu toda a estequiometria. Fez uma série de alterações no carburador. Tanto alterações também na parte de acionamentos, injetor. A própria boia, aberturas. Que a gente tem, para você ter uma ideia. A boia que estava nele. Uma boia de regulagem. Não tem nada a ver. Os microfiltros. Os camis, reparos, camis, diafragma, molas, calibração. Enfim. É um carburador novo. Só que era um carburador que não tem nada a ver com a proposta ali. Então a gente usou o mesmo carburador. Apesar de, vamos dizer assim, o correto seria usar outro. Mas vamos ver a proposta minha aqui. Se vai funcionar. Fiz todas as alterações para ele se adequar no motor 1.6. Tá? E vamos, vamos confiar. Se de todo a todo eu não conseguir êxito. Vou voltar aqui daqui a pouco e vou falar para vocês. E se eu conseguir, já vocês vão ver o bichão aqui redondo. Maravilha? É. É uma proposta única, um carburador personalizado para esse motor. Beleza? Então é isso aí. Daqui a pouco a gente vai ver funcionar. Bom, galera. Estamos quase terminando o ladão aqui. Dá um momento e eu vou morrer para vocês aqui. Cadê? Foi embora já? Puta, cara. Tinha uma galinha em cima do teado, cara. Ah, que sem vergonha, cara. Deve ser do velho maluco ali do lado, cara. Ah, eu ia filmar a galinha em cima do teado, cara. Puta. Deixa eu ver se eu acho a galinha em cima do teado. Vocês têm que ver, velho. Vamos ver se eu acho ela. Será que ela está do outro lado? Vamos ver. Ah, não dá para ver. Olha a inclinação desse muro. Não, não dá para ver. 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 Não dá para ver. Não, não dá para ver. Não dá para ver.